A frente parlamentar mista em defesa dos comerciários foi lançada na Câmara. O colegiado conta com 260 parlamentares no Congresso Nacional. Esta é a primeira frente a atuar para uma categoria específica. Todos aqueles, os 240 deputados e mais de 20 senadores que assinaram essa frente, assinaram o compromisso de estar participando do debate, de estar ajudando na solução dos problemas dessa categoria. Enfim, o respeito a tudo aquilo que foi reivindicado e agora não vai ser mais reivindicado de maneira global. A reivindicação agora é individualizada. Tenho certeza que o deputado Roberto Santiago vai levar esta frente a debater temas fundamentais para o interesse do setor produtivo brasileiro. Não só dos trabalhadores, mas do setor produtivo brasileiro, porque os comerciários têm um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país. Os comerciários lutam pelas jornadas de 40 horas, pelo fim do fator previdenciário e pela regulamentação das atividades aos domingos e feriados, principalmente para atender as mulheres, que representam 53% da categoria. Temos uma série de lutas pela frente e, a partir de agora, fortalecer em saber que nós temos a frente para poder nos ouvir e buscar essa solução da forma melhor possível, o trabalhador vai se sentir realmente protegido.